Eu que agradeço, eu que agradeço, já é a segunda vez que eu tenho o prazer e a oportunidade de apresentar meu trabalho aí na UFABC, aliás, a gente se conheceu a primeira vez, né, a primeira vez que eu estive lá, acho que foi lá em 2016, eu ainda estava terminando o meu doutorado naquela época e eu tive o prazer de conhecer a galera da Federal do ABC e eu acho que a gente tem muita história em comum que a gente ainda não conseguiu contar, talvez estão juntos, mas acho que as nossas motivações e as nossas procuras científicas, elas passam por caminhos muito parecidos. Então, eu agradeço muito o espaço e, como a Fabrícia dizia, eu fiz o meu doutorado na Bélgica e fiz em duas faculdades, doutorado de sanduíche e cotutela, entre uma faculdade de engenharia, porque eu sou um especialista em temas de som e acústica, mas a minha pesquisa, ela passa principalmente na atualidade por temas de comportamento e, aliás, eu gosto de apresentar isso, a minha pesquisa aqui, porque vocês são, né, uma referência em termos de neurociência e eu estou ainda tentando levar a minha pesquisa para um, elevar para um nível mais cognitivo, com neurofisiologia, então talvez existam pessoas aqui que possam se inspirar com esse trabalho e possam até ter vontade em algum momento de colaborar. Eu também tenho conversas, né, vira e mexe, a gente troca uns e-mails com o Peter Klaissens, também, que é um professor aí, belga também, a gente está, né, a gente está falando sobre possibilidades também de trabalhar em temas de neuroeconomia, que vocês chamam aí, porque atualmente eu trabalho numa faculdade de marketing, sou professor de marketing na Universidade de Los Andes, em Bogotá, e a minha história me trouxe até aqui, me trouxe até aqui, sem eu saber muito bem para onde que ia, e por isso que a gente também vira e mexe com o Peter, a gente conversa sobre possibilidades, né, de trazer uma reflexão associada à multissensorialidade e à neuroeconomia com a galera aí da UFABC. Então, a minha pesquisa, ou o que a gente vai conversar hoje, muito rapidamente, posso continuar, né, Patrícia? Tem nada a mais? Por favor, por favor. Obrigada, Felipe. Não, eu que agradeço, eu que agradeço. A minha pesquisa, ela se marca no que a gente chama de sonic seasoning, e é justamente, a gente parte do precepto de que o som, ele pode ter um efeito na percepção dos sabores, ok? Quando a gente está comendo ou bebendo algum alimento, alguma bebida, a gente quer estudar, a gente estuda justamente qual que é o efeito, né, da percepção auditiva, do que a gente percebe através dos ouvidos, na experiência dos sabores. E a gente chama isso, carinhosamente, de sonic seasoning, que em inglês seria, né, um tempero sonoro, como que, né, então, em termos mais criativos, talvez, de valorização, de translation, translational research, né, como que a gente pode pensar no som como um tempero extra em processos associados a desenho de alimentos, desenhos de experiências gastronômicas, culinária em geral. Então, justamente, né, essa pesquisa, ela emerge, ela nasce de uma búsqueda pessoal, no meu doutorado, onde eu queria unir duas das minhas paixões, a uma associada ao som, à música, que é o meu expertise, eu tenho anos de experiência trabalhando com produção audiovisual, em São Paulo, trabalhei muitos anos como sound designer para publicidade e cinema, tenho uma graduação em engenharia de som, que eu fiz no Chile, faz muitos anos já, e o mestrado em acústica, que eu fiz na Espanha. E justamente é nesse mestrado que eu entrei em contato com muita, com a teoria relacionada à percepção auditiva, né, não o que a gente chama de psicoacústica, né, como que a gente percebe, né, o que a gente escuta. E eu quis trazer esse expertise no doutorado e associar com outra das minhas paixões, muito mais artesanal, menos estudada, que é cozinhar, cozinhar e os alimentos. E é desse, né, desse overlap, dessa búsqueda, que sai o tema de doutorado, que é justamente o que eu falava para vocês, né, que é esse Sonic Seasoning, que também, hoje em dia, ele vai muito em colaboração com organizações associadas a alimentos, que é lá onde eles encontram mais, ou até hoje, é lá onde eles acharam mais o valor desse tipo de pesquisa. Então, atualmente, trabalhando em colaborações, por exemplo, no Brasil com a Embrapa, com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, muito especializada em temas agroindustriais. Na França, colegas também que têm relação com o food marketing. Um dos meus gurus, por dizer de alguma forma, um professor muito conhecido em temas de percepção multissensorial, o professor Charles Pence, em Oxford, e alguns colegas que, na atualidade, também são professores, que na época que eu era pesquisador júnior, eles também eram, hoje trabalhando na Noruega, na Dinamarca, etc. Então, pessoas com essa búsqueda de entender o mundo, a realidade, através da multissensorialidade, da integração ou combinação, a associação de estímulos sensoriais e como que a gente consegue repensar experiências através da informação de sentidos quando ela se associa, quando ela interage nas experiências, nas nossas vidas. E eu, particularmente, nessa relação entre o som e os alimentos. Entenda-se alimentos também como bebidas. E o que a gente faz? O que a gente quer fazer? Bom, a gente quer usar sons para realçar características específicas da experiência dos alimentos, ou, hoje em dia, num mundo cada vez mais digital, a gente pode entender como aumentar, aumentar a experiência dos alimentos. E a experiência dos alimentos, talvez de uma maneira mais estereotípica, é aquela experiência mais associada ao sabor. Se bem que também podem haver outros momentos da experiência dos alimentos, não só o sabor, mas podem haver também o momento da escolha. Como que a gente escolhe os alimentos? Como que a gente consegue repensar o processo da toma de decisão quando a gente quer consumir alguns alimentos? E etc. Vou mostrar para vocês os exemplos mais recentes da minha pesquisa, como eles estão cada vez mais se associando a temas de bem-estar. Eu acho que isso também tem a ver muito com essa realidade pós-pandêmica, como é que chama? Pós-apocalíptica que a gente está vivendo, onde a búsqueda das pessoas também tem uma orientação cada vez mais ao bem-estar. Eu quero estar bem, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir seguro, segura de sair de casa, eu quero me sentir saudável, eu quero me sentir protegido, protegida. Então, acho que aí também entra muito essa ideia de como podemos repensar as experiências das pessoas para que elas se sintam bem, se sintam com qualidade de vida, se sintam com bem-estar. E eu vou mostrar para vocês nos exemplos mais adiante. Mas antes eu quero contextualizar o racional da pesquisa e os exemplos que talvez deram nascimento a essa pesquisa. Por favor, qualquer pergunta, qualquer fofoca, qualquer queixa, o chat está aberto, eu estou vendo aqui, pode levantar a mão, pode não levantar a mão, pode gritar. Eu acho que as apresentações, elas são mais divertidas e mais prazerosas quando vocês simplesmente falam e a gente interage, ou a gente vai deixar, com certeza, uns 10 minutos no final, 15 minutos, para a gente bater um papo. Então, usando o som para repensar, aumentar a experiência dos sabores. Qual que é o racional? Eu vou começar por um racional muito geral, que é a nossa hipótese, de uma maneira muito geral, é que a gente consegue ter uma influência, a gente consegue observar, a gente consegue medir uma influência na experiência dos sabores, em particular, desde duas perspectivas, uma perspectiva perceptual e outra emocional. Vocês, aí, na Federal do ABC, espertos em temas do cérebro, devem saber muito, até muito melhor do que eu, a diferença do que é uma influência perceptual, que talvez mais low level, no processamento cognitivo, e também uma diferença emocional, que ela talvez se constrói um pouco mais acima dos processos perceptuais. Então, a gente, no nosso racional, na nossa hipótese, a gente quer atacar os dois frentes, a gente quer tentar ter uma influência perceptual, mas a gente também quer tentar ter uma influência mais emocional, por dizer, de alguma forma. Vamos ver como. Vou contar para vocês como é que se constrói essa história. Antes, falando da parte de hipótese, agora sim, falando do racional, tem duas... tem dois caminhos táticos ou estratégicos que a gente persegue nessa pesquisa. Um é o que a gente está sempre tentando construir congruência através dos sentidos. Então, vamos lá, vamos pensar. Não sei se tem músicos aqui na plateia, mas os músicos talvez entendam isso mais. Então, quando eu tenho uma música, espero que tenham músicos, né? Conversas neuromusicais. Patrícia, você com certeza me entende. Espero que também muitos de vocês. Então, o que significa construir congruência através dos sentidos? Basicamente, se nós pensamos, né? Da forma que a gente constrói uma música, uma paisagem sonora, um som que a gente quer construir, você tem parâmetros, né? Você tem parâmetros que você utiliza eles de maneira sistemática. Por exemplo, rangos de frequências, timbres de instrumentos, né? Então, escolho com que instrumento eu vou tocar essa música, né? Eu me aproximo da parte da harmonia de forma específica, né? Que é talvez harmonias maiores, menores. Posso também entrar a pensar, né? Na forma que eu construí dissonância, consonância, etc. Então, todos são parâmetros. Haverão muitos mais, que vocês sabem melhor do que eu, né? Parâmetros musicais que a gente utiliza para construir, né? Música. O que a gente faz? A gente pega esses parâmetros, ou seja, a gente desconstrói a música, pega esses parâmetros e cria, desenha estudos, principalmente comportamentais, onde a gente quer entender como que a maior parte das pessoas associa esses parâmetros com parâmetros do universo do sabor. Então, a gente também descompõe, né? O universo do sabor em parâmetros básicos do sabor. Vamos lá. Doce, amargo, salgado, texturas, temperaturas, né? Todos esses, crocância, todos esses parâmetros que a gente, que são do universo do sabor, a gente também desconstrói e desenha esses experimentos, principalmente comportamentais. A gente testa como que as pessoas tendem a associar, a maioria das pessoas tendem a associar esses parâmetros do universo do sabor e esses parâmetros do universo sonoro. E quando a gente consegue encontrar essas associações congruentes, a gente vai para o nível, para o passo seguinte, que é testar como que essa congruência ela tem um efeito na percepção multissensorial. Então, esse é um caminho, né? Pode-se dizer um caminho mais perceptual, que é aquela búsqueda, lembrem, que eu falei antes, né? Que a gente tem uma búsqueda perceptual e outra mais emocional. E a outra parte do racional, talvez mais associada à parte emocional, é que a gente a gente sempre considera nesses estudos a capacidade que os seres humanos têm de transferir sensações e emoções através dos sentidos. Uma capacidade que a gente tem. E se vocês pensam no caso da música, a gente tem que considerar, né? Porque a relação que a gente tem com a música ela é muito emocional. Vocês, eu, todas as pessoas escutamos uma música e a gente imediatamente a gente tem uma conexão emocional, né? Com aquilo que a gente está escutando, né? A gente gosta, a gente não gosta. A minha música favorita, o meu grupo favorito, uma música que me deixa triste ou estou triste, quero escutar uma música que me deixe mais triste, que me acompanhe nessa tristeza, etc. Então, né? Então, a gente também considera não só que a gente consegue construir essas relações de congruência através do sentido, mas também que provavelmente toda a música que eu estou escutando ela está tendo um efeito emocional na minha experiência e que essa emoção que está sendo induzida pela música ela pode ser naturalmente transferida a qualquer outra coisa que eu esteja fazendo nesse momento. Por exemplo, bebendo um café. Ok? Então, em base a esse racional eu vou mostrar para vocês um estudo antigo, aliás, eu acho que eu mostrei esse estudo em 2016 lá na Federal do ABC, mas é um estudo muito de base que eu acho que ajuda a entender o caminho, né? Esse caminho que a gente constrói teórico. Então, esse aqui é um estudo que a gente fez. Não sei se é o estudo mais limpo em termos de método científico, mas é um estudo que para nós foi muito legal porque deu um insight muito poderoso e que serviu de base para estudos futuros. Então, o que a gente fez nesse estudo? A gente pegou um monte de gente, umas centenas de pessoas e a gente deu para eles duas amostras de cerveja muito pequenas, uma cerveja bem amarga e outra uma cerveja bem doce. E as pessoas, elas tinham que degustar cada uma dessas amostras enquanto eles tinham um gerador de tonos de frequência audíveis, né? Como se fosse um nobe de radiofrequência, onde se eles giravam o nobe para a direita, eles escutavam cada vez mais frequências agudas e para a esquerda frequências cada vez mais graves. Então, eles tinham que simplesmente escolher de uma maneira intuitiva que frequência eles achavam que se associava melhor com o sabor de cada uma dessas cervejas. obviamente, um experimento super controlado cientificamente. E o resultado que a gente obteve nesse experimento é que a maior parte das pessoas, elas tendem a associar sabores doces com frequências mais agudas e sabores amargos com frequências mais graves. Então, aí a gente começa a ver essas associações congruentes através dos sentidos e através desse tipo de estudos que a gente consegue gerar essas tabelinhas como a tabelinha que a gente está vendo aqui agora. Através desses estudos que eu e outros colegas que também trabalham nesse tipo de pesquisa, a gente consegue ver que obter esses parâmetros do universo musical que se as pessoas querem construir uma música que a maior parte das pessoas tendem a associar com sabores doces, devem usar esses elementos que estão na coluna mais de sweetness, onde estamos falando de rangos de frequências mais agudos, somos mais sinusoidais, harmonias mais consonantes, bota a reverberação na mix, vamos pensar naquele piano de Chopin maravilhoso, esse seria um som que a maior parte das pessoas associa com sabores mais doces. Se queremos construir sons mais amargos, a gente tem que ir talvez para um espectro paramétrico contrastante, onde estamos falando já de ramos de frequências mais baixos, mais graves, somos menos sinusoidais, talvez formas de ondas mais triangulares, quadradas, dissonância, menos reverberação na mix, sons mais secos, vamos pensar num trombone bem agressivo e talvez mais staccato, esse seria um som mais amargo. e também temos aqui nessa tabela um exemplo de talvez um som mais azedo, onde aí estamos falando de frequências muito mais agudas, que por exemplo que doçura, sons mais sincopados, ritmos sincopados, também dissonância, sem reverberação, vamos pensar nos pratos de bateria assim bem sincopados, isso seria um som mais azedo. Vamos pôr mute aí? Obrigado. Então é isso, o que a gente faz com esses sons? A gente acho que a Daiane está tem problema, tem problema. O que a gente faz com esses sons? Como que a gente opera? Então uma vez que a gente consegue construir esses sons através da teoria entra em outra fase experimental, que é a gente testa, por exemplo, uma pessoa degustando duas vezes o mesmo alimento sem saber que está degustando o mesmo alimento, cada vez a gente faz essa pessoa escutar esses sons que a gente produz com essa informação e fazer uma avaliação comportamental da sua percepção depois de cada uma dessas degustações. Então a gente primeiro passa por esse processo de encontrar esses parâmetros, essas associações congruentes através da informação dos dois sentidos, nesse caso sabor e som. Uma vez que a gente tem esses parâmetros, a gente constrói os sons e leva para testar com pessoas. Então imaginem uma pessoa consumindo o mesmo chocolate duas vezes enquanto escuta esses dois sons, por exemplo, um produzido para ser doce e outro para ser amargo. e elas fazem uma avaliação, um self-report, uma autoavaliação de questões sensoriais do sabor do alimento ou da bebida e também questões relacionadas, talvez mais gerais, ao comportamento e também questões relacionadas a comportamento, por exemplo, de consumo. E o que a gente vê é que muda, muda quando você faz isso com centenas de pessoas, você vê que as pessoas, elas avaliam o mesmo chocolate como mais doce quando escutam a música doce que em comparação com quando estão escutando a música amarga. Isso a gente vê também através de vários parâmetros, doçura, textura, prazer, gosto, que tão saboroso está o alimento. Então a gente vê que essa combinação de fatores, quando você constrói o som através dessa literatura ou diversos sons, você consegue modular de forma controlada a percepção das pessoas enquanto elas estão degustando um alimento. E, particularmente, eu já fiz vários estudos com chocolate, com cerveja também, ultimamente trabalhando bastante com café, tenho colegas que trabalham muito com vinho, talvez produtos de mais valor agregado, são esses produtos que entram muito na nossa linha de pesquisa. Mas hoje em dia também tem bastante gente procurando pra trabalhar, por exemplo, com produtos cosméticos, saindo um pouco desse universo dos alimentos, tem gente também procurando trabalhar com commodities talvez um pouco mais exóticas, como azeite. Então dá pra ver que a empresa, as organizações associadas aos alimentos, elas gostam desse tipo de pesquisa, elas veem um valor agregado a experiência das pessoas através desse conhecimento multissensorial e dessas oportunidades. Mas como eu falava pra vocês, também a gente não pode, dificilmente pode trabalhar com música sem pensar nesse quesito emocional, nessa relação emocional fortíssima que a gente tem com a música. Começando pelo fato de se gostar ou não gostar, isso já é um fator determinante, se eu gosto ou não da música que eu estou ouvindo, que aliás é um fator determinante que nos obriga a controlar muito bem os estímulos sonoros que a gente usa ou todo o desenho experimental que a gente faz quando a gente está desenvolvendo esse tipo de experimentos. O que a gente faz com a parte emocional? Bem, a gente faz duas coisas. Uma, ao invés de escolher as músicas através desses parâmetros que eu estou mostrando pra vocês aqui, a gente também escolhe músicas para fazer esses estudos através de parâmetros emocionais, por exemplo, músicas com valência emocional positiva versus música com valência emocional negativa. Como a valência emocional pode ter um efeito na percepção dos alimentos. A gente já viu várias vezes, em vários estudos que a gente já fez, que não é a mesma coisa você beber uma cerveja escutando uma música que te deixa feliz versus escutando uma música que te deixa, por exemplo, triste. O que a gente já viu nesses estudos? Uma coisa que a gente já viu é que uma música que te deixa feliz ela faz com que, a tendência é com que faz que a maior parte das pessoas elas avaliem a mesma cerveja como mais doce em comparação com uma música que te deixa triste ou que te transfira emoções negativas, por dizer assim, de uma maneira mais geral. Quando as pessoas estão ficando uma música que te evoca emoções negativas, você tende a avaliar a cerveja como um pouco mais amarga e também com mais teor alcoólico. E aí, onde também, desde uma perspectiva, por exemplo, de aplicação, de valorização, é interessante porque, por exemplo, eu, quando vou atrás de uma cerveja de qualidade, uma cerveja artesanal, eu espero que essa cerveja seja amarga, seja forte, uma cerveja que me deu uma experiência intensa. Então, eu não sei se eu quero escutar uma música feliz, se é isso que eu estou procurando. Então, se você pensa, por exemplo, como se você, se você, uma pessoa que faz cerveja, um brewer, ou você tem uma empresa de cerveja, nem sempre a solução é você fazer, né, uma estratégia de promoção do seu produto com música feliz, com música alegre, com essa música estereotípica, por exemplo. Porque isso talvez está condicionando os usuários a ter experiências mais doces, quando na verdade você talvez quer promocionar uma cerveja mais complexa, mais amargura, com mais peso, mais teor alcoólico. Então, também são discussões que saem através dessas observações que a gente faz nos nossos estudos, que geram um pouco, né, de sair da zona de conforto, pelo menos desde uma perspectiva de marketing, né, e pensar além, né, como esse tipo de conhecimento ele consegue levar, por exemplo, as marcas além e fazer coisas mais, né, de inovação quando estão pensando em, por exemplo, em branding, estratégia de marca. Bom, como eu mencionava para vocês, bom, primeiro é que terminando o doutorado, uma coisa que eu não sabia e nunca planejei é que praticamente todas as ofertas de, né, que eu recebi de organizações de universidades para ir trabalhar e continuar fazendo a minha pesquisa eram escolas de administração e negócios. Então, hoje em dia eu trabalho aqui na Universidade de Los Angeles por isso, né, também, e eu vejo também que são os lugares onde essa discussão ela gera muita atenção. Mas existem outros lugares também que estão gerando cada vez mais curiosidade através dessa pesquisa que são, por exemplo, as pessoas que trabalham com terapias, trabalham com medicina preventiva, psicologia, né, também, tem muito interesse porque você vê que esse tipo de pesquisa também pode ter um efeito, né, como eu falava para vocês, na qualidade de vida das pessoas. E aqui eu queria mostrar para vocês dois exemplos de artigos recentes que a gente tem publicado aqui também já em colaboração com pesquisadores doutorais, doutorandos, que eu também já estou aos poucos começando, né, a trabalhar com eles e guiá-los durante seus doutorados. Então uma dessas é o primeiro trabalho que vocês veem aí do ano de 2021, um trabalho muito legal porque a gente pegou, o que a gente fez? A gente queria, não sei se vocês sabem, mas, quando você vai comprar cerveja, praticamente todas as pessoas elas têm uma conotação negativa do que é uma experiência com cerveja sem álcool. Mesmo se você nunca bebeu uma cerveja sem álcool na sua vida, você já está condicionado a acreditar que isso vai ser uma experiência ruim. Então a gente, a gente nos perguntamos se os sons de manipulação, né, de uma lata ou de uma garrafinha de cerveja, por exemplo, quando você abre uma garrafinha, quando você abre uma lata, aquele som de Fizz ou como você serve, o líquido, se esses sons podem ser utilizados para reduzir ou mitigar, né, esse condicionamento negativo que a gente tem ou essa pré-condição negativa que a gente tem quando a gente está escolhendo uma cerveja e a cerveja sem álcool está aí. Ou seja, tentar utilizar o som ou essa multissensorialidade através do som para que quando as pessoas estejam comprando cerveja, a cerveja sem álcool passe a estar mais naquele set de toma de decisão, né, reduzir, mitigar aquela percepção negativa que a maior parte das pessoas elas têm naturalmente através dessa cerveja. E a gente fez um estudo, né, testando vários sons de manipulação de produto, aliás, não estamos falando mais de música, estamos falando de sons mais intrínsecos associados à experiência de um produto e a gente viu que efetivamente existem alguns sons de manipulação de produto, especificamente o som de uma garrafa de cerveja servindo no copo, esse é um som que ajuda a mitigar esse condicionamento negativo e poderia ser utilizado para persuadir as pessoas a, por exemplo, escolher uma cerveja sem álcool quando estão escolhendo cerveja e isso com certeza pode ter uma série de consequências positivas na sociedade, consumir menos álcool, dirigir sem beber álcool, etc. Então, aplicações orientadas mais ao bem-estar e à qualidade de vida e também, por que não, há uma responsabilidade social também mais ativa, por exemplo, por parte das marcas, sendo que hoje em dia a corporative responsibility é um fator muito importante que as marcas estão querendo ter e as organizações já, ou não só as marcas, todo tipo de organização querem ter no seu leque, no seu leque e na sua missão. Outro experimento, também outro estudo que eu achei muito legal que a gente fez aqui com os colegas do Equador e da Noruega, onde a gente, basicamente, o que a gente fez é o seguinte, a gente pensou que muitas pessoas, elas compram um café e caminham ao trabalho, clássica imagem, clássica cena, você comprando um café e caminhando pela Avenida Paulista e indo para o trabalho. E o que acontece? Muitas vezes, nessa experiência, você está comprando um café incrível, você vai naquele lugar de café incrível, você gasta um monte de grana nesse café, você vai naquela garrafinha incrível, só que você vai em umas avenidas que são extremamente ruidosas e você não considera isso, o efeito que esse ruído pode estar tendo na experiência desse café em particular. Então, a gente foi e testou isso, a gente fez um estudo onde a gente pegou um monte de pessoas e a gente fez essas pessoas degustarem duas vezes o mesmo café. Uma das vezes, eles degustavam aos cafés escutando um som de ruído urbano muito forte, mas muito perto da realidade, porque um ruído, uma cena urbana, você está caminhando numa avenida com um transporte muito pesado, estamos falando de mais de 80 decibéis que podem estar aí entrando pelos seus ouvidos. E aí, eles avaliavam a experiência do café, daquele mesmo jeito que eu falei para vocês, sensorial, emocional, consumidor, etc. Daí, essa mesma pessoa degustava uma segunda vez o mesmo café, só que dessa vez, eles escutavam o som, o mesmo som de ruído urbano, só que emulando o uso, ou simulando o uso de fones de ouvido com cancelação de ruído, que nem os que eu estou usando aqui. Então, aí você tem o mesmo ruído, só que muito mais filtrado, com um volume muito menor e com uma equalização particular. E o que a gente viu? Aí a gente nem precisou fazer uma análise estadística complexa. Só nas porcentagens das respostas que a gente viu das pessoas, já vi que tinha uma mudança incrível. Mais da metade das pessoas que participaram no experimento, elas avaliavam o mesmo café como aquele clássico chafé que chamam no Brasil, tipo, menos doce, menos amargo, menos corpo. a intensidade do cheiro do café diminuía também na percepção das pessoas. Mas assim, de uma maneira mais do que significativa. Não teve nem que fazer o análise multivariado, só fizemos para validar o processo. Então, a gente viu que o ruído, que é algo tão presente nas nossas vidas urbanas, aquele ruído chato urbano, ele consegue destruir a experiência, uma experiência tão estereotípica como a experiência de beber um café, por exemplo, caminhar ao trabalho. Ou, por exemplo, numa cabine de avião, podemos pensar em vários exemplos. Isso também tem muito a ver com o bem-estar, o bem-estar onde a gente, onde a maior parte das pessoas, elas não são conscientes da importância que a qualidade sonora do espaço que te rodeia na sua vida pode ter na saúde da sua vida, em experiências tão cotidianas como é alimentar-se na vida. Estamos indo cada vez mais também para esse caminho. No momento, a gente está fazendo uma colaboração aqui na Colômbia, em Colômbia e Alemanha, também, onde a gente está pensando como desenhar ambientes multissensoriais terapêuticos para que possam ser utilizados por exemplo, em hospitais ou em centros de saúde para, através de, por exemplo, de exercícios de mindfulness com estímulos multissensoriais, a gente consegue botar as pessoas, colocar as pessoas em estados cerebrais, estados cognitivos de mais tranquilidade e bem-estar, que isso também parece que é muito importante, por exemplo, quando você está sujeito a tratamentos crônicos, de doenças crônicas, que você tenha a sua mente em estados de tranquilidade, estados de plena consciência, então a gente também está utilizando esse conhecimento multissensorial para ver se a gente consegue ter esses ambientes funcionais e que possam ser utilizados muito mais além, por exemplo, do marketing ou de estratégia de marca. Desculpa, até que horas que é a palestra, Patrícia? Para me organizar aqui as últimas ideias. Oi, Felipe. Geralmente até as três, mas se passar um pouquinho não tem problema. Não. Então tá, eu só queria mostrar, eu vou mostrar dois exemplos para vocês então de colaborações que eu faço com o setor privado, então um desses exemplos, a gente vai ver esse vídeo aqui que dura dois minutos vamos projetar esse vídeo. Eu tô compartilhando o som, então vocês deveriam escutar, beleza? Já tem som, Felipe? Porque por enquanto não, né? Não, ainda não. Ok. Agora vai. Vocês estão... É, vai uma propaganda. Todos aman as hojas de cálculo. Isso não é certo. Mas vei isso. Entra em monday.com. Agora vai. É. Música A música e a chocolate é um projeto que desenvolvemos na cidade de Brasília em colaboração com os chocolatistas e músicos locais, onde paramos o chocolate e escolhemos a música específica que pode melhorar a experiência deste tipo de chocolate. Neste projeto, trabalhamos em colaboração com Leonidas, Frederic Blondel e Passion Chocolat. Cada chocolatista criou uma box de chocolate customizada com específicas pralinas para essa experiência, e as pessoas conseguem comprar essas boxes de chocolate. Isso contém um CD com o sombra do chocolate. Eu achei interessante que certas chocolates iriam melhor a música do que outras. Para mim, é uma surpresa. Eu não estou esperando. Então, obrigado! A nossa ideia é trazer consciência da importância do sombra em nossas vidas diárias. E como é importante o sombra quando você está experimentando o chocolate. A cidade de Bruxelles é uma cidade muito cosmopolita, tanto antiga e tanto moderna. E por isso, nós temos, no nosso projeto, Zap Mama, que representa, em si, a música do mundo. Nós temos um Baikonur com uma toucha moderna, e nós temos duas artes da música clássica. Para minha composição, para meus registros, que seja em pesquisa ou em pesquisa, são as tablets de chocolate, de todas as formas. Eu preciso associar minha inspiração a um gosto ou a uma matéria. E o chocolate, o que me gosta, me faz um estado de bem-estar. Para nós, foi muito interessante de misturar a música com o chocolate, porque, finalmente, nós trabalhamos com as sensações, as sensações que criam as pessoas, em sua cabeça, em seus pensamentos. E o chocolate, também, tem esse mesmo poder. Sim, em todo caso, é um voyage sensorial. Eu acho que essa ideia extraordinariamente genial. Eu não posso encontrar outro modo. Bom, esse foi um projeto muito legal que a gente fez já alguns anos atrás, acho que também é 2016, 2017. Então, projetos com essa marca de Hi-Fi Systems, Bang Knowledge, não sei se no Brasil é conhecido, mas são equipamentos caríssimos, onde as marcas já têm um desafio de ir além para mostrar ao consumidor a qualidade e a diferença que é ter um equipamento desses ou um equipamento normal. Então, aí, também, a gente fez umas degustações muito sensoriais com Bang Knowledge, para mostrar para os clientes a importância da qualidade do som na vida das pessoas. Também teve esse projeto do The Sound of Chocolate, que eu mostrei para vocês, que foi um projeto maravilhoso, porque ele foi financiado pela cidade de Bruxelas, onde, por exemplo, na Europa, o turismo é vital nas finanças da cidade. Então, através desse projeto, eles acharam uma forma completamente nova e antes nunca pensada de como você propor uma nova forma de degustar o chocolate belga na cidade de Bruxelas através da música e da ciência que estava sendo feita nesse momento na cidade de Bruxelas. porque essa pesquisa eu estava fazendo na cidade. Os músicos que a gente trouxe para produzir a música que fez parte das caixas de chocolate que a gente vendeu nessa época do projeto eram músicos locais e o chocolate local sendo vendido num bairro da cidade. Então, um projeto maravilhoso que mostrou como a ciência pode realmente ajudar, por exemplo, uma cidade a se posicionar de uma forma moderna, e utilizando conhecimento profundo como científico para fazer isso. Também teve um projeto posterior com uma marca de licores que vocês devem conhecer, Jägermeister, onde eles também me procuraram para repensar a experiência dos clientes de Jägermeister através da música. E Jägermeister é um licor que, hoje em dia, está absolutamente posicionado através de um público jovem, na cultura, na noite. Então, nada mais óbvio que a marca utilizar a música, uma marca de licores como esta, utilizar a música para agregar valor à experiência dos seus consumidores. Foi um projeto maravilhoso. A gente fez vários eventos multissensoriais em vários países do mundo. E aquela loucura do Jägermeister, não sei se vocês conhecem, mas é uma marca muito moderna. Então, foi um projeto maravilhoso. E, mais recentemente, a gente fez também um projeto muito louco com o Café de Colômbia, que é um dos grupos cafeteiros mais importantes do planeta. E eles têm marcas como Juan Baldez e outras marcas que talvez vocês já conheçam por aí. Eles queriam chamar a atenção do público mais jovem de países de altos ingressos, por exemplo, Coreia, Japão, Canadá, Estados Unidos, etc., de chamar a atenção deles para consumirem o café da Colômbia além do seu sabor. Então, o call to action era coffee beyond taste. Então, eles também, novamente, falando de um público jovem, eles falaram, vamos fazer isso através da música. Então, como eu trabalho aqui na Colômbia, a gente fez um projeto utilizando esse conhecimento científico para criar uma campanha audiovisual digital para promocionar através de redes sociais, onde a música e os estímulos visuais do vídeo foram produzidos utilizando esse conhecimento científico e teve um vídeo muito... Eu entendo que foi uma campanha de muito sucesso, tem mais de um e meio milhão de views aí. Então, as marcas, você vê que elas já têm interesse nisso. Mas não só isso. Através do Café da Colômbia, eu não sei se vocês sabem de café e barismo, mas hoje em dia tem o Mundial do Barismo, que é um Mundial que está virando um lugar muito importante no universo dos cafés, onde uma vez por ano eles escolhem o melhor barista do mundo, uma pessoa que sabe preparar o melhor café do mundo. Em 2021, foi a primeira vez na história desse Mundial de Barismo que ganhou um latino-americano, que foi um colombiano, o Diego Campos, patrocinado por uma marca de café colombiano que se chama Amor Perfecto, que é uma marca maravilhosa, que, aliás, o dono de Amor Perfecto ele me disse que ele casou, a primeira mulher dele foi uma brasileira, e que é no Brasil que ele viu tantas oportunidades de café, mas que é na Colômbia que o grão de café é muito, muito bom. Então, nessa experiência que o Diego fez para ganhar o Mundial, ele me chamou para ajudar ele a criar um estímulo audiovisual para realçar as notas do sabor do café colombiano em um momento específico da apresentação dele. Se vocês gostam de barismo, vocês podem buscar a apresentação dele, Mundial de Barismo, Diego Campos 2021, no YouTube tem, vocês vão ver que lá tem um momento que ele fala para os juízes, porque tem os juízes avaliando a apresentação dele, botem os fones de ouvido, botem Play no iPad e bebam o seu café enquanto vocês são estimulados por esse estímulo multissensorial que eu produzi para ele. E não foi só por isso que ele ganhou, com certeza, o Mundial, foi porque ele é um excelente barista, mas você vê que até nesse nível de competição a multissensorialidade já está chamando a atenção dos competidores e tal. Foi capaz de cautivar os juízes nesse concurso. Então, eu vejo muitas oportunidades e queria só terminar essa apresentação justamente com o público como o de vocês, público tão interessante na neuromúsica, da neurociência e na Federal do ABC, e é que a nossa pesquisa, pela complexidade multissensorial, ela ainda tem muitos desafios para sair do contexto perceptual, self-report, autoavaliação, questionário, e dar aquele salto qualitativo para passar a ser uma pesquisa mais cognitiva. A gente está querendo muito, já faz tempo, tentar replicar alguns dos estudos que a gente faz ou desenhar estudos novos onde a gente possa ter algumas medidas implícitas ou neurofisiológicas para tentar entender mais a fundo o que está acontecendo no cérebro com essa multissensorialidade. Por exemplo, existem pesquisadores que dizem que algumas combinações multissensoriais elas estão integradas a nível cognitivo no cérebro. por exemplo, gosto e olfato, que são estímulos sensoriais autônomos, mas que no cérebro eles chegam a estar integrados de maneira neurofisiológica. Eu não sei muito disso, estou falando o que eu... Mas que, por exemplo, uma combinação sensorial como o gosto e o som não necessariamente podem estar sendo integradas no cérebro no momento do processamento, que podem ser mais fenômenos causais, causais, observações causais. Mas isso não tem que comprovar se a gente não fizer as medidas neurofisiológicas. Então, por exemplo, aí existe toda uma oportunidade, um infinito de pesquisa que pode ser desenvolvido nesse universo da multissensorialidade, que eu convido a vocês, se vocês estiverem afim disso. Eu trabalho com muita gente aí, mundo afora, tem a galera aí, a Patrícia, o Peter, tem o Sato, que é um mega pesquisador, tem um monte de gente aí que a gente já conversou sobre possibilidades de colaborar. Estamos precisando de talentos maravilhosos como vocês, jovens pesquisadores. com o Peter Klassens, a gente falou da oportunidade de ter algum estagiário, acho que vocês têm uma modalidade de estágio, de pesquisa. Patrícia, se você pensar em alguma coisa, tem muitas oportunidades que a gente está precisando de talentos para pegarem essa pesquisa e levar o Sonic Seasoning ao nível neurofisiológico. No momento, eu estou fazendo algumas pesquisas com medidas já cognitivas, mas eu acho que dá para fazer muito mais. Dá para fazer muito mais. E aí fica o convite para vocês. Aproveito para deixar os meus contatos aqui. Eu tenho um canal de Instagram, também estou tentando virar um Instagramer para comunicar para todo mundo esse tipo de pesquisa. O canal em espanhol, porque agora eu trabalho muito em espanhol, percepção em sentidos, mas está aí o meu contato, o meu blog, o Instagram. Fica o contato, e fica principalmente o agradecimento pelo espaço para conversar com vocês. E, Patrícia, muito obrigado, como sempre, por lembrar de mim. Fico às ordens para a gente conversar uns dez minutinhos aqui, se tiverem perguntas, comentários, sugestões, estamos aqui. Obrigado. Obrigada, Filipe. Eu vou abrir agora para perguntas, mas, em primeiro lugar, queria te agradecer por participar dessa conversa hoje. seu trabalho sempre, assim, me causou muita curiosidade, acho que é um trabalho super instigante. E eu queria fazer uma pergunta, assim, inicial para puxar a fila, né, mas deixo aí aberto para o pessoal ligar as câmeras, microfones, ou se quiserem colocar pelo chat as perguntas. Mas, assim, pegando o gancho aí do que você falou, mais para o final, né, dessas possibilidades aí de olhar por um outro ângulo, né, isso tudo que você vem fazendo. Eu queria saber quais que são, assim, os maiores desafios metodológicos que você encontrou ao longo dessa, dessa sua, desses anos de pesquisa, né, em termos, assim, de como é que você pensa em termos de metodologia para conseguir estabelecer essas associações, né, entre modalidades distintas, entre modalidades sensoriais distintas, essa multi, multi, esse processamento multimodal, né, como é que você pensa em termos de metodologia, para onde você acha que você consegue... Para onde você gostaria de ir em termos de metodologia? Assim, se você tem alguma coisa mais clara, mais específica, né, já em mente, e se você acha que existe uma universalidade dessas associações multimodais? Referente à primeira pergunta, eu acho que em termos metodológicos, por exemplo, eu tenho... Bom, mais que em termos metodológicos, em termos de sonho. Eu tenho dois sonhos. Um deles é aterrissar essa mesma aproximação comportamental para universos de realidade virtual. Isso é alguma coisa que a gente quer fazer, estamos tentando fazer, né, que é como a multissensorialidade ou como essa interação multimodal que a gente... Essas interações multimodais que a gente desenha em termos de experiência, a gente... Como elas se comportam no universo de realidade virtual? Porque eu já tive a oportunidade, por exemplo, de fazer vários análises cross-culturais desse tipo de estudos. Eu já fiz réplicas no Japão, na Coreia, na Europa, na América Latina. Então, isso a gente já vê, já sabe mais ou menos para onde que vai. Então... Mas, na realidade virtual, a gente ainda não fez muito. Mas, assim... Desculpa te interromper, mas nesse cross-cultural, existem correspondências mesmas? Claro. O que você tem encontrado? A gente encontrou, por exemplo, que se você pensa nessas relações de cross-modais, por exemplo, de... Essas relações perceptuais que a gente construiu através dessa tabelinha que eu mostrei para vocês, elas têm um efeito menos robusto que, por exemplo, se eu testar músicas com emoções positivas versus negativas. Isso a gente já viu. Então, se eu quero fazer, por exemplo, se eu quero tentar geralizar através de diferentes culturas, é melhor eu ter uma aproximação emocional na forma em que eu escolho os estímulos musicais. Mas as tradições musicais também não podem ter conotações emocionais diferentes em culturas diferentes? Podem, mas foi isso que a gente observou, por exemplo. A gente fez um estudo com milhares de pessoas e a gente observou... A nossa conclusão foi se você quer fazer um estudo assim mais geral, melhor você ter uma aproximação emocional mais que uma cross-modal. Isso que a gente viu e funcionou muito bem. Mas outros dos desafios que a gente tem nessa pesquisa é que continua sendo uma pesquisa muito artesanal. A gente ainda não conseguiu, por exemplo, tangibilizar as nossas formas de desenhar e escolher os estímulos musicais através de modelos matemáticos, por exemplo. Porque eu tenho um modelo matemático, por exemplo, que se retroalimente através de inteligência artificial, onde eu consiga gerar muitas mais combinações entre os parâmetros sonoros e gustativos. A gente ainda não conseguiu fazer isso também. Isso também será um caminho belíssimo. Eu agora tenho um pesquisador doutoral que é engenheiro de sistemas e ele está meio que tentando. Mas falta gente. A gente queria ter muito mais gente trabalhando nessas histórias. Porque leva tempo, leva tempo. Então esse é o caminho da tecnologia. Como a gente consegue, por exemplo, a tecnologia da virtualidade e a tecnologia da inteligência artificial conseguem nos apoiar para acelerar as descobertas. E o outro caminho é o que eu falei para vocês, o caminho da neurociência. O caminho da neurociência eu acho que ele ia nos ajudar a responder ou apontar de uma forma muito mais fina os fenômenos que a gente está observando. Porque através dos estudos comportamentais... Se bem que eu já conversei com N neurocientíficos e N psicólogos comportamentais e ambos falam que não é que uma aproximação elimina a outra. As duas tem que dialogar e tem que conversar e através da combinação das observações perceptuais e as observações cognitivas que a gente consegue ter aproximações mais eficientes nesses caminhos. Mas eu ainda estou penando na cognitiva. Eu queria ter mais gente curioso com a parte cognitiva. Acho que na Dinamarca a galera, como os daneses lá, eles têm milhões de euros para gastar. Acho que eles estão conseguindo ter observações cognitivas, mas ainda não vejo nada publicado de valor. Agora bem, tem uma coisa importante e é o seguinte. Eu acho que às vezes existe uma ideia de que só o EEG e o fMRI são os que vão te dar o que você precisa. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que tem que ser... Esse tipo de estudos tem que começar por leituras muito mais simples. A gente tem que começar a entender, por exemplo, como a emoção que está sendo induzida pela música você consegue ler através da pele, através dos movimentos dos olhos. ou seja, a gente pode ter tecnologias associadas à neurofisiologia muito mais simples e começar a ter leituras aí e daí a gente pode ir escalando, entendeu? Porque muita gente pensa, não, vamos fazer estudo de neurociência com música e chocolate. Não, o fMRI custa mil dólares a meia hora. Não, então tem que começar por aí, né? Alguém que consiga propor metodologias com custo-benefício propenso para a gente começar a trabalhar nisso. Já estou fazendo alguma coisa desde o ano passado, mas precisa fazer muito mais. Acho que a UFABC precisa nos abraçar aqui, nos embrace para fazer muito mais. É, mas às vezes menos é mais, né? A gente sabe disso, isso está falando, né? É, justamente, justamente, menos é mais. É quando a gente pode olhar para uma coisa muito mais simples, né? É. Deixa eu colocar aqui, acho que tem perguntas no chat. Gente, fique à vontade para abrir o microfone também, Filipe. Vamos ler aqui. Eu vou ler na da Bibiana, tá? Bastante interessante os insights. Sim, Bibiana. Justamente, existe muito interesse na parte de alimentação e nutrição. No momento, também, eu sou pesquisador de um projeto europeu muito grande, com muitos países, a gente quer entender como que a gente consegue desenhar pacotes e alimentos a base de insetos para consumo humano de uma maneira mais eficiente, porque a comida à base de insetos é uma fonte de proteína muito boa, é uma fonte de alimento muito nutritiva, muito amigável com o meio ambiente, mas que gera muita repulsão de todo mundo. Então, a gente quer ver como que a gente consegue, que nem o exemplo que eu falei das garrafas de cerveja, dos barulhos, como que a gente consegue utilizar esses elementos multissensoriais para tentar reduzir essa repulsão natural que existe na maior parte dos consumidores e se a gente consegue aumentar a penetração desses projetos no mercado europeu e no mercado da América Latina. Porque esse projeto a gente faz em colaboração comigo, na Colômbia, mas também com colegas da Embrapa. Aliás, a Embrapa tem gente maravilhosa aí trabalhando na parte de alimentação e nutrição. Eduardo, há belices de músicas específicas para essas sensações com alimentos? Bom, claro que há, eu tenho um monte. Mas no nível comercial tem listas... Eu fiz um projeto com uma marca de cafés nos Estados Unidos que não é muito conhecida fora dos Estados Unidos, que se chama Curry. Talvez quem ainda foi para os Estados Unidos conhece mais. É uma espécie de Nespresso, eles têm máquinas para usar em casa com blends de capsulinhas, de blends de café também. Com eles a gente fez umas listas para dar aos consumidores listas de Spotify que eles possam escutar enquanto eles bebiam essas diferentes blends do café da Curry em diferentes momentos do dia também. Mas Eduardo, em resumo, existem pouquíssimas listas no nível comercial, mas tem que construir. Temos que construir mais listas. Eu tenho muitas listas da minha pesquisa e se tivéssemos, por exemplo, mais inteligência artificial nos apoiando poderíamos ter um infinito de listas. Poderíamos ter uma nova forma de caracterizar listas de forma mais eficiente. Vamos ver a Neyak. Olá. Né, Filipe? Desculpa, o que você falou, Patrícia? Eu falei playlists, inclusive, personalizadas, né? De acordo com preferências individuais, né? Total, total. Justamente isso é um dos caminhos inevitáveis da nossa pesquisa e é que a nossa pesquisa, ela... O primeiro desafio é as preferências individuais. Então, a música que você gosta pode ser que eu não goste. Então, esse conhecimento que a gente está gerando, ele ganha muito valor quando a gente consegue inserir ele como parte da experiência individual das pessoas. E aí é onde a inteligência artificial pode nos ajudar a elevar essas experiências em outro patamar. Porque, então, por exemplo, a pergunta do Eduardo, ela... Existem playlists de músicas científicas para esses... Nossa, tomara que existissem para você tanto como para mim. Esse é o grande... Um dos grandes nortes que essa pesquisa tem que tomar eventualmente, né? Que a gente tem que controlar esses efeitos multissensoriais por preferências pessoais. É um caminho... É uma pergunta muito interessante. Então, vamos ver lá, Neyak. Conseguiram enxergar... Eu imaginava que todas as pessoas conseguiam enxergar e sentir a sensação que eu sinto ao ouvir os sons. Consegui enxergar os sons e ondas circulares... Neyak, você está falando de sinestésia, talvez? Eu acho que Neyak está falando de sinestesia. Porque a sinestesia, ela é uma grande fonte de inspiração para a nossa pesquisa. Mas a sinestesia, ela é uma condição associada a uma pequeníssima parte da população dos seres humanos. É como se o seu cérebro... O cérebro sinestésico é como se ele fosse um cérebro que tivesse um curto-circuito. Mas sem botar juízo de valor. Não significa que o curto-circuito, nesse caso, seja ruim. É que seu cérebro, ele processa a integração sensorial de uma forma diferente, de uma forma única. E aí, nesse curto-circuito, que algumas pessoas, talvez como você, entendem a realidade de uma forma distinta. Então, a maior parte das pessoas, nós entendemos o som como o som. Como o que entra pelos ouvidos. Mas se você tiver um cérebro sinestésico, provavelmente o seu cérebro, ele entende o som não só como algo que entra pelos ouvidos, mas também como se fosse algo que entrasse pelos olhos. É um fenômeno que acontece dentro do seu cérebro. Eu acho que você... Se você quer entender mais disso, você pode botar no Google a palavra sinestesia, que eu botei no chat. Que talvez isso seja o que acontece com você. E não é comum. É pouquíssimo comum. É uma quantidade pequeníssima da população que sofre com... Que não sofre. Que tem essa condição. E que se expressa de maneira diferente para muitas pessoas. A sinestesia, para você, ela pode ser de uma forma. Para outras pessoas, ela pode ser de outra forma. Então, eu convido a você que você procure o término sinestesia no Google. Que aí talvez você encontre muitas das perguntas que você está se fazendo. Mas eu, pessoalmente, adoraria ser sinestésico. Então, por favor, desfrute da sua sinestesia, que é algo único que você tem. Neyak. O que mais? Eu tenho uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. A gente poderia, depois da pergunta do Matheus, encerrar, né? Porque já passou um pouquinho aqui do tempo. Embora eu tenha começado, acho que uns 5, 10 minutinhos atrasada, né? A transmissão. Mas vamos lá, Matheus. Oi, gente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Então, eu tenho mais uma pergunta até provocativa, assim, para você. Você acha que pode ser um pouco perigoso esses trabalhos serem tomados e até norteados por iniciativas privadas numa ideia de tentar explorar algum tipo de conhecimento que está supostamente explícito num direcionamento de simplesmente conseguir grana com isso? E aí eu vou exemplificar uma preocupação que a gente tem com relação ao mercado de cannabis, com relação a isso. com essas aberturas com relação à legalidade da cannabis no mundo, né? Principalmente agora, né? Os Estados Unidos que aparecem como um boom aí de legalização, descriminalização e legalização da cannabis, começam a surgir as empresas, né? Que vem as empresas verdes, né? Que começam a vender a cannabis e começam a colocar supostos efeitos nas diferentes variedades da planta, né? Que nem sempre tem respaldo científico. Alguns até tem, mas nem sempre tem. E aí eu fico me perguntando, né? Eu direciono essa pergunta, essa preocupação a você se não pode estar existindo algum tipo de exploração do ponto de vista da iniciativa privada, desse suposto conhecimento que tá explícito, que tá evidenciado e que às vezes nem tá tão evidenciado assim. E aí eu já até direciono, se isso é de fato uma preocupação, qual que seria a forma de além, né? Além do ter mais estudos, né? Conclusão do trabalho, ter mais estudos, qual que seria uma forma de talvez frear isso, de talvez evitar isso? Graças, Matheus. É uma pergunta muito importante. Acho que é uma pergunta ótima também para terminar aqui a nossa apresentação, porque é de tempo. E eu acho que, na real, antigamente, as empresas, elas não tinham tanto... Elas não eram tão... Não estavam sendo tão monitoradas pela ciência. Quando elas, por exemplo, faziam essas coisas que muitas já faziam e continuam fazendo. Acho que agora a ciência, ela consegue descobrir essas coisas e consegue contrapor ou contrapropor levar esse tipo de conhecimento para ter uma vida mais saudável. Mas aí, eu acho que tem que ter uma conversa com o economista, porque os economistas são os que, né? Sempre argumentam que a nossa realidade ou a forma em que nós vivemos, ela está sendo controlada pela oferta versus a demanda. Então, são as pessoas que têm que... Isso é a teoria da economia. Eu não sou economista, mas isso é o que eles falam. São as pessoas que têm que exigir certos câmbios ou certas mudanças na realidade da vida e do consumo para que as empresas venham se adaptando. Por exemplo, hoje em dia existe uma... As gerações mais jovens, elas estão cada vez mais pressionando por responsabilidade na missão das marcas. Cruelty free, amigável com o meio ambiente. E aí, onde as marcas começam e as organizações começam a se adaptar em base à demanda da população. Coisa que há 50 anos atrás nem se falava. Então, isso é uma coisa que sai além da pesquisa multissensorial, mas eu estou completamente de acordo com você que é uma pesquisa que pode ser utilizada para outros fins. Mas a gente tem que... Como científico, eu pelo menos, eu tento levar a discussão para uma questão mais associada ao bem-estar e à qualidade de vida. E eu acho que nós temos que continuar empurrando para esse caminho. Mas tem outra reflexão que eu queria deixar para você também. Às vezes as pessoas, elas acham, de uma forma naive, que as suas decisões são delas mesmas. Que tudo que você faz na vida é decisão própria. Sendo que muitas das coisas que você faz, elas não são já a sua decisão. Elas já estão sendo controladas ou persuadidas por outros elementos. Vi de redes sociais. As redes sociais, ela é o exemplo mais tangível de que, hoje em dia, muitas das nossas decisões e muitas das coisas que nós acreditamos, elas são induzidas. Então, eu acho que o conhecimento da multissensorialidade e dos sentidos, ele tem que nos ajudar a entender melhor como pensamos, como nos comportamos. E esperando que as organizações, o mundo, nós mesmos, utilizemos esse conhecimento, assim como todo tipo de conhecimento, para o bem-estar, para o bem melhor. Então, é uma discussão muito válida, muito complexa. E eu imagino o que haveria pensado o Einstein quando ele descobriu que o seu conhecimento estava sendo utilizado para a primeira bomba atômica. Então, é um questionamento muito importante. E eu acho que esse tipo de questionamento é o que a gente tem que ter quando a gente faz pesquisa. Então, você está se aproximando de uma forma muito correta a esse tipo de conhecimento e, por favor, todos nós temos que continuar, né? Nos aproximando da forma mais ética possível de todo o conhecimento que geramos nessa vida. É, eu acho que, assim, todo o conhecimento, ele pode ser aplicado tanto para o bem como para o mal, né? Eu acho que o que a gente tem que, nós, como cientistas, temos uma missão de levar o conhecimento científico de uma forma ampla e, mais do que o conhecimento, o pensamento científico. Como é que se faz ciência? Como é que se produz ciências? O que é o método científico? Porque, hoje, essa enxurrada de fake news e as pessoas não sabem identificar o que, de fato, é... Na verdade, acreditam muito em tudo que ouvem e veem, né? Simplesmente pelo fato de que desconhecem o método científico e desconhecem uma forma de pensar que é mais inquisitiva, questionativa, sei lá se existe essa palavra, né? Questionadora. Enfim, eu acho que a gente que faz ciência tem não só a missão de fazer ciência, mas também de tentar mostrar um pouco como é que a gente faz ciência, como é que a gente pensa, né? E eu acho que isso é muito importante. Mas, muito legal, gente. Quero agradecer mais uma vez a presença do Felipe hoje. Pedir desculpas mais uma vez por ter começado um pouquinho mais tarde em função dessas questões técnicas aí. e agradecer a todo mundo, né? Por ter nos acompanhado, estarem aqui até o final e fazendo perguntas. Fiquem à vontade para entrarem em contato. O Felipe deixou os contatos também. E espero que possa... De novo, né, Felipe? Em breve. Vamos pensando em fazer coisas juntos, galera. Porque, quem sabe, daqui a um ou dois anos são vocês quem estão apresentando aqui um trabalho que a gente faz juntos. Então, por favor, motivem-se... Essa sua paisagem aí é da sua janela? Nada. Isso aí é ilha grande no Brasil. Não. Galera, boa tarde. Muito obrigada, Patrícia, a todo mundo. Para todas. Obrigada, Felipe. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.